Coisas que demoramos para descobrir no GTA San Andreas Eu duvido que você conheça todas essas curiosidades, galera Nem eu conhecia todas até o momento que fiz esse vídeo Então já vai deixando o like e bora pro vídeo E a primeira coisa é o Vortex, galera Esse carrinho de bate-bate gigante aqui com ventiladorzão atrás Muitos sabem já que dá pra andar com ele nas estradas Dá pra andar na água também Mas poucas pessoas sabem que você consegue voar com o Vortex Galera, eu mesmo não sabia até o momento desse vídeo Eu achei muito louco Basta você ir num lugar bem alto, né Tipo Mount Shillard Pular que ele vai começar a planar, galera Olha só que doideira Comenta aí se você já sabia disso Muitos acham que é um bug, um glitch, um mod Mas não, galera, você consegue planar com o Vortex Olha só que doideira, galera E ele fica assim, tipo, ele não fica voando Mas fica planando assim no ar E vai caindo aos poucos Mas é muito louco essa curiosidade, galera E acredito que um de vocês já deve ter pegado esse tatuazinho velho aqui Que tem na área rural, galera Bem conhecido E tem uma coisa que eu duvido que vocês sabiam, galera Que ele tem tipo um guincho ali, ó Na parte de trás Que você consegue mexer com o analógico E você pode rebocar o carro dos NPCs, galera Pode ser caminhão, carro, qualquer coisa E o engraçado é que os NPCs não ficam bravos, né Não fazem nada, olha só, ficar lá de boa E tá até pra rebocar o carro da polícia Olha só que doideira, galera E a polícia não faz nada O que pode acontecer se você esbarrar com o carro da polícia No carro do NPC você pode causar uma briga ali Entre a polícia e o NPC E aí é só se você quiser criar confusão aí no GTA, né, galera E nos aeroportos do GTA San Andreas Tem uma máquina que você consegue comprar bilhete aéreo, galera Olha só Tem o horário, tem o destino ali, ó San Fierro, Las Venturas E você consegue comprar e fazer uma viagem aérea, galera Olha só que legal Você pega o avião e vai embora É uma maneira mais rápida de você ir para as outras cidades do game Eu, na verdade, não sabia disso Até o momento que fiz esse vídeo Comenta aí se você sabia dessa curiosidade Inclusive fica uma câmera cinematográfica bem da hora, galera Toda hora mudando ali E você consegue mudar a visão Vendo toda a trajetória O percurso, né, do avião até a outra cidade E também você consegue ver o CJ lá dentro, galera Olha só Só que ele não tá pilotando, não se enganem E também você consegue ali apertar o botão Para pular a trajetória E você consegue até apertar o botãozinho ali, ó Para o CJ pular Olha só que doideira Pular no meio da viagem, galera É lógico que ele vai cair no meio do nada Mas é uma curiosidade muito louca E o próximo, galera, é umas missões escondidas A primeira fica nesse mercadinho, né Se você pegar essa bicicleta aí, ó Do nada o CJ vira um entregador Aí começa a levar, acho que jornal Eu não sei o que é direito isso daí, né Só que me lembra muito o Bully Eles passaram isso para o Bully Só que é muito difícil porque Não aparece no mapa, né Então fica escondido E também tem em Sanfiero a mesma coisa É um mercadinho aí Que você consegue pegar uma moto E sair entregando Sei lá o que que é Parece jornal, mas É alguma coisa embrulhada ali E também Las Venturas No Burger Shot Você consegue entregar lanche, né É um lanchão aí Sei lá, um hambúrguer Ele pega uma bis aí muito louca E sai entregando, galera Mas fica escondido, né Poucas pessoas sabiam Eu mesmo não sabia disso aí, não E descobri fazendo esse vídeo Comenta aí se você já sabia disso E todos vocês devem saber Que tem vários prédios gigantes No GTA San Andreas, né Fica em Los Santos E o mais famoso É esse daqui Que é o mais alto, galera No GTA V tem o nome De Maze Bank, né Eu não me lembro se no GTA San Andreas Tem esse mesmo nome Mas é muito top, né Você vir aqui Onde que é o L ponto, né O ponto subir Pegar o paraquedas e pular Só que em San Fierro Tem esse outro lugar aqui Big Point, galera Na verdade Ninguém sabia que dava pra entrar aqui Porque não tem a setinha amarela Mas Olha só, galera Dá pra entrar Tem o paraquedas ali Pra você pular ali É um salto muito doido E o próximo local É no deserto Fica essa antena De rádio aqui Gigante, galera E se você passar Próximo a essa antena aqui O CD é jogado Lá pra cima Olha só Que doideira, galera E tem o paraquedas também Aí Pra você pular E aproveitando aqui Perto dessa antena Aí de rádio Embaixo dessa ponte Também tem um local Bem curioso, galera Que realmente Eu não conhecia Olha só Uma caverna Eu não sabia disso Até o momento Que eu fiz esse vídeo E é uma caverna Bem longa, galera A única coisa Que tem nessa caverna É uma estrela De polícia Daqui a pouco Vai aparecer aí Quer ver? Ela é longa, galera Essa caverna E essa estrela Se você tiver Com nível de procurado É só passar próximo dela Que o nível de procura Vai sumir Mas eu acredito Que se você entrar Nessa caverna A polícia Já vai Não vai te achar nunca Não sei Se acha não E sai desse lado aqui Tem um monte de montanha Tudo Comenta aí Se você sabia dessa, galera Eu duvido Que vocês sabiam Que se apertar o 4 e o 6 No teclado O CJ começa a dançar, galera Olha só Que coisa esquisita Na verdade Parece que o CJ Tá tendo um trimelique ali Um tique nervoso Um negócio muito louco Na verdade Muitos falam Que isso aí é uma dança Eu sei lá Que negócio tosco é isso Comenta aí Se vocês sabiam aí Que dá pra dançar Com o CJ Se isso pode ser chamado De dança E é isso aí Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Comenta aí Se teve algum Que você não conhecia Que se achou top Valeu E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau